Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do Whatsapp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais corridas no modo online aqui no Fuse Horizon 5. Estamos de volta ao Horizon México nas corridas online aqui para a gente trocar uma ideia a respeito da expansão da Hot Wheels que chegou para a gente. Deixa aí nos comentários o que você está achando da expansão da Hot Wheels. Até você mesmo que às vezes não adquiriu ainda, o que você achou do ponto de vista. Eu gostei muito, achei muito divertido. Os carros, eu não sei o que aconteceu, eles deram atenção muito especial aos carros. O único carro que me deixou desapontado ali foi aquele Subaru de Rally, que ele deveria ser ótimo, mas ele chegou nerfado para a gente. Na classe A ele não tem uma aderência legal e a aderência dele na classe S1 não chega a ser legal também, então ele pecou muito nisso. Mas na expansão da Hot Wheels ele deve ser um carro ok no modo campanha, só no modo online que não vai ser tão interessante. As corridas, as pistas da Hot Wheels eu achei muito top, eu só acho que deveria ter mais pistas, só tem 10 pistas. Eu achei muito interessante também que as corridas de circuitos elas são muito grandes, se você faz 3 corridas de circuito ali, você gasta uma média de 40 minutos. E a pista que me deixou um pouquinho desapontado foi a Golias, que eu achei ela muito pequena, deixa aí nos comentários o que você achou. Mas se eu não me engano a Golias correndo com um carro da classe S1, você demora 5 minutos, eu esperava um pouco mais. Eu acho que a expansão do Lego, do Forza Horizon 4 é mais de 5 minutos, se eu não me engano. Deixa aí nos comentários o que você achou das corridas, né? Eu gostei de todas, só acho que deveria ter um pouco mais, principalmente as corridas de velocidade. Só veio, se eu não me engano, 10 corridas, eu acho que deveria ter umas 15, né? Seria ótimo. Outra coisa que eu gostei muito foi a temática, né? Essa ideia da expansão de um mapa estar flutuando em cima do Horizon México, foi uma ideia muito louca. Ela impressionou todo mundo, não teve ninguém que reclamou, achou muito top essa temática desse Horizon Nexus, né? Que é essa expansão aí da Hot Wheels. Ficou muito bacana, eu gostei muito da temática. A campanha também ficou perfeita, gostei muito da campanha. Ela me lembrou muito um desenho, né? Como se a gente estivesse participando de um desenho animado da Hot Wheels. Esse negócio da gente ter que ficar limitado a uma classe, aí você termina a classe B, aí você libera outra classe pra você fazer. Isso foi muito bom, eu acho que deveria ter isso até no Horizon México, né? E liberando aos poucos, não liberar tudo de uma vez pra galera. Eu acho que até os carros também, até que os carros também ficou limitado ali, né? Não chegou a liberar todos os carros de uma vez. A gente só pegava os carros a partir do nível que a gente ia subindo. Isso foi muito legal, acho que isso deveria ir pros próximos Forza também, pra não chegar e liberar tudo de uma vez pra todo mundo. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa sequência, essa ideia da expansão da Hot Wheels do Forza Horizon 5. Vamos para mais uma corrida online agora de Lamborghini Centenário. Naquele esquema que a gente gosta, inclusive teve um canal grande aí que pediu pra mim explicar pra ele como que cria esse modo aqui. E provavelmente já tá tendo conteúdo desse pessoal fazendo dessa forma, que a gente já faz desde o Forza Motorsport, né? Todo mundo correndo com o mesmo carro pra dar aquela pegada mais competitiva ali. Pra você ver como que tá seu nível de jogador comparado com outros, né? Porque muitas vezes você tá com um carro que é muito rápido, aí você tem outra pessoa que tá com outro carro, aí você não sabe se realmente você tá tendo uma habilidade boa ou se é porque o seu carro é muito bom. Então esse modo aqui dá pra você saber como que tá o seu nível de jogador jogando dependendo da galera que tá na sala também. Mas essa experiência online aqui ainda precisa melhorar e muito, né? E por falar em experiência online, na expansão da Hot Wheels, a gente teve uma certa surpresa que pode ser desagradável pra muitos jogadores. Eu não achei muito interessante. Foi quando eu terminei o modo campanha. Quando eu fui pro modo online, a gente ficou de cara, porque os carros AWD, que são a maioria que tem aqui no jogo, que são mais equilibrados, os carros tração traseira aqui no Forza, eles não são equilibrados. Eu acredito que eles são bugados, eu acho que deveria ter um certo equilíbrio. Porque, tipo assim, a diferença daquele Jaguar pelão pro Koenigsegg é muito grande. E de um Koenigsegg pra um Toyota Supra tração traseira é imensa também. Então eles não têm um certo equilíbrio. Então eles acabam que, tipo assim, quem pegar o melhor que vai ganhar. Então eu acho que os carros AWD, principalmente na classe A, quem acompanha as nossas lives da Twitch, vê que são carros que sempre estão ali juntos. Só vai perder quem não tem experiência ou quem erra mais. Então é bem mais equilibrado os carros AWD e os tração traseira na expansão da Hot Wheels, eles estão dominando. Os AWD lá, eu fiquei impressionado, eles não ganham velocidade. Eu acho que é por causa da característica da pista. E isso acabou forçando todo mundo a aprender a andar com o carro tração traseira. Inclusive já tem uma lista de top carros tração traseira aí no canal pra você, que se você quiser experimentar o modo online da expansão da Hot Wheels, que ainda não tá legal, né? Ontem a gente teve uma surpresa aí que foi mais desagradável ainda. Cara, pra surpresa da gente que faz lives todos os dias aí na Twitch, jogando com a galera, pra quem gosta de experiência online no Forza, a expansão da Hot Wheels, o modo online, né? Experiência online não tem praticamente ninguém. Se você entra lá, tem simplesmente os jogadores que estão aprendendo, né? Que estão terminando a campanha. Aí entra lá no modo online da expansão da Hot Wheels e tem a surpresa que me deixou impressionado. Os carros AWD não andam nada, só tração traseira. Aí tipo assim, pelo menos na classe S1, a gente tem três opções de carros. A gente tem o Jaguar, que eu acho que é o do celeiro, que é mega pelão. Aí depois do Jaguar, não tem nenhum carro que tem nível que chega próximo do Jaguar. Aí o mais próximo ali, eu acho que é o Koenigsegg, que tem um abismo entre o Koenigsegg e aquele carro Honda NSX, é o GT lá, o GT-R, eu acho que assim pronuncia. Você sabe qual que é, que é muito difícil de comprar aí no leilão. Então tem um certo desequilíbrio. Aí tipo assim, às vezes você quer pegar um carro que nem essa Ferrari aqui, ela ganha corridas online, por incrível que pareça, no Horizon México. E tem vídeo aí no canal desse carro ganhando corridas. Se você levar esse carro aqui para a expansão da Hot Wheels, sem chances nenhuma. Mesmo você que gosta de correr com os carros RWD, chega uma hora que você quer pegar um carro diferente. Porque não é possível que você vai ficar dois anos andando com três carros diferentes, né? Sendo que eles têm uma diferença de desempenho de volta de pista absurda, né? Então é só você olhar no modo rivais da expansão da Hot Wheels, está aparecendo o modo rivais do Horizon 3. Se você olha o modo rivais do Horizon 3, mano, não tem equilíbrio nenhum. Você vê um monte de carro igual até no top 3 mil lá. Tipo assim, é o Lancerevo, é top 3 mil inteirinha só de Lancerevo. Agora no Horizon 4, você vê que tem vários carros ali diferentes ali. Até no top mil, é um monte de carro diferente. Já na expansão da Hot Wheels ali, a primeira página é apenas um carro. Então você vê que não tem um certo equilíbrio no jogo. E isso está fazendo com que os jogadores menos experientes saem da experiência online e ela dá aquela impressão que foi abandonada. E essa é a impressão que a gente está tendo. É só você entrar agora no Horizon Open da expansão da Hot Wheels, você vai perceber que tem poucos jogadores. Aí você me pergunta, vale a pena comprar a expansão? Sem dúvida nenhuma, vale a pena. A expansão é muito top, tem muito conteúdo bacana. Por R$71,00, para quem já tem a Game Pass, eu acho muito barato. Inclusive lá na Global Cards, você encontra essa expansão por um preço melhor do que lá na loja da Xbox. O pessoal aqui do canal já é acostumado a comprar lá. Tem um grupo da Global Cards onde a galera sempre está ali discutindo sobre o Forza, né? Além de ser um grupo onde você pode adquirir jogos para Xbox, você pode trocar uma ideia com a galera a respeito do Forza Horizon, alguma coisa que falta ali, ou até mesmo fazer um comboio. Quem sabe, né? É só entrar, o link está na descrição aí. Então, mano, eu acredito que sim, vale muito a pena. Porque é praticamente um jogo, né? Se você for comparar essa expansão da Hot Wheels com aquele jogo, o próprio jogo da Hot Wheels, essa expansão tem muito mais conteúdo, tem muito mais diversidade, é muito mais bonito. Eu achei mais bonito até do que o Horizon México, né? Depois que você fica uma semana ali na expansão jogando direto e você vem para o Horizon México, você vê que lá é muito bonito. Roda muito liso. Eu acho que roda liso assim porque é a mesma coisa de todas as expansões, né? É um conteúdo pequeno, é bem compacto, então tem margens para deixar com mais fluidez, com mais gráfico bonito e com FPS bacana. Então, vale muito a pena sim. Eu acho que vamos esperar e vamos ver se o Mike Brau, diretor criativo do Forza, dá uma melhorada nessa questão da experiência online, tira aquele bug, né? Que obriga a gente a utilizar suspensão de rally nos carros, que mesmo utilizando ontem eu tive um problema com esse bug da suspensão, que deixa a gente muito chateado. Até fiz a pergunta para a galera, Será que os desenvolvedores, eles testaram a expansão? Porque não tem como lançar uma expansão com esse problema do carro entrar debaixo da pista e perder velocidade. Será que os caras testaram ou eles lançaram para a gente? Ó, a gente não consegue resolver esse problema e vai ficar assim, tamo para o pessoal. Eu fico impressionado. Inclusive, eu fiz postagens lá no Twitter agora mesmo, né? Vamos ver se tem alguma relevância. O pessoal que me segue lá no Twitter, que se deixa o like, compartilha, para a gente ver se chega no pessoal, né? Para eles melhorarem essa experiência online, que está terrível. Mas sem dúvida, se fosse para eu comprar ela, eu compraria novamente. É uma expansão muito bonita, muito divertida. O único problema é esse modo online aí. Mas eu vejo que é pouquíssimo o pessoal que gosta mesmo da experiência online. E se você não está preocupado com isso, porque no modo campanha você pode andar com qualquer carro, que ele vai ser competitivo até no nível mais alto, principalmente se você usa configuração de tunagem. O único problema é a experiência online, né? Eu acho que para muitos jogadores, depois que termina o modo campanha, a experiência online é muito importante. E eu não acho muito, pelo menos no meu ponto de vista, eu não acho muito interessante uma experiência online em um jogo que você tem mais de 700 carros e você pode usar 3 carros. Se você quiser usar o seu carro favorito, você não vai ser competitivo. Então, eu acho que o único probleminha é esse. Deixe aí nos comentários se esses probleminhas podem afetar a sua experiência na Hot Wheels ou se isso vai te impedir de adquirir essa expansão. Vamos sinalizar de classe B, corrida online de golfão aqui com a galera. Se você não me segue na Twitch, o link está na descrição. Lá você pode correr com a gente e trocar uma ideia, beleza? Todos os dias, a partir das 9 horas da noite, eu estou começando a fazer lives na Twitch. É só me seguir lá, fechou? E tem a postagem nossa lá no Twitter. Se você me segue lá no Twitter, não esqueça de deixar um joinha lá para dar uma força nas publicações que a gente está fazendo aí para os desenvolvedores do Forza. Olha só, o modo rivais, como muitos esperavam aí, não vai ser resetado, pelo que eu entendi, do suporte do Forza. O modo rivais não vai ser deletado. A única coisa que surgiu, né, para amenizar esse probleminha aí, é que você pode denunciar alguma atividade suspeita no modo rivais. Mas, mano, a gente tem até o top 3 mil de atividade suspeita no modo rivais. Quem vai ficar denunciando um por um, eu não sei. Eu acho que essa opção deveria ter lá no início do jogo. Aí sim, né, se alguém visse alguma atividade suspeita, a gente denunciava. Mas agora, sem chances de fazer esse tipo de coisa. Hoje deve sair alguma atualização aí para a galera que é do PC, que está tendo problemas de instabilidade. Eu estou vendo que o pessoal está reclamando que o jogo está crachando. Alguns jogadores estão perdendo o progresso. Então, hoje deve sair uma atualização. E por falar em perda de progresso, a partir desse update 10, a gente vai ter um backup do jogo. Se caso você acontecer algum acidente e você perder o seu progresso, vai ter um backup que vai aparecer para você lá, dizendo que você pode resgatar o progresso do seu jogo, que está salvo em outro backup. Então, você tem mais chances aí de não perder o progresso do seu jogo, tá? Então, pode ficar tranquilo que isso que estava testando no Horizon 4 está disponível no Horizon 5 a partir do update 10, que é esse update que saiu agora para a gente. E olha só, para quem gosta de Fórmula 1, assim como eu, ontem eu estava na live do Enzo Fittipaldi conversando com ele lá. Ele falou para mim que saiu uma atualização para o Fórmula 1 2022 com a correção de instabilidade dos carros, que realmente estava quase impossível segurar os carros. Do nada, o carro rodava. Isso foi um bug. Inclusive, na Steam, o pessoal estava descendo a lenha no pessoal do Fórmula 1 2022. E ontem eu tecei o Fórmula 1 2022 depois dessa atualização e está muito bom para segurar os carros agora, tá? Eles resolveram esse problema. Eu não sei se foi tarde demais, porque isso deixou irritado muitos jogadores. Mas para quem é fã de Fórmula 1, é igual o FIFA, né? Você não tem para onde correr. Ou você compra o jogo que você é fã, ou você não vai jogar nada. Então, o Fórmula 1 foi resolvido esse problema. Quem tem paciência, espera um pouquinho, que ele deve aparecer na Game Pass, mas eu acho que é lá para o ano que vem ainda, tá? E olha só, eu vou deixar na descrição do vídeo aí a votação do FanPush, tá? Para Stock Car, que vai ser esse final de semana. Quem aí vota no FanPush e puder dar uma força para o Tony Kanaan, você ainda vai estar concorrendo a prêmios, tá? Você cadastra seu e-mail, você recebe um e-mail lá se caso você for sorteado. Inclusive, tem seguidor aqui do canal que ganhou vários prêmios aí na live do Tony Kanaan, beleza? O link está aí nos comentários na descrição do vídeo, beleza? Espero que tenha gostado e até a próxima. Tchau, 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 tchau.